Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música No seu entender qual é a importância da população votar na agricultura familiar, no processo de escolha das prioridades de investimento do Governo do Estado aqui em TAPES? A importância que eu julgo que seja necessário, e inclusive estamos tendo esse retorno por parte dos clientes que estão vindo aqui hoje, que o mercado público funcionou só hoje pela manhã para essa votação. E muitos dos clientes que aqui estiveram falaram da importância. O TAPES ainda é um município agrícola. E a agricultura familiar, ela contribui com o município em cima tanto da parte do leite, porque quando fala em agricultura familiar tem que ver o todo do município. Não está se falando assim de grandes produtores, está se falando de pequenos produtores, que é o mercado público, que fornece toda essa parte de hortaliça, de leite, de queijo, produtos primários e de pequenos produtores que precisam dessa verba para que a sua propriedade possa ser beneficiado com diversas necessidades que nós temos. Hoje, por exemplo, nós estamos falando de estradas vicinais para escoamento da produção, porque não adianta tu produzir lá no teu sítio e não conseguir sair de lá, porque as estradas não têm condições de trânsito, se chove. Então, tudo isso faz parte da demanda da agricultura familiar. E essa é uma importância. Quais são as principais necessidades dos agricultores familiares hoje? A principal necessidade é estradas, que é uma das maiores demandas nossas, estrada. Temos a parte do pessoal que lida com leite, pastos. Temos a parte de estufas para os agricultores. Então, são uma série. Cada pequeno agricultor tem a sua demanda. Então, a gente tenta sintetizar dentro daquelas maiores demandas que atinge a todos. Então, estradas para nós têm sido um dos maiores problemas.